mas a curva de aprendizado realmente é complicada, é difícil só que agora em 2022 está sendo introduzida uma série de coisas que já deveriam ter sido introduzidas obviamente desde o início do jogo mas a gente tem que ficar feliz com o que está sendo colocado entendeu? Então assim, é um eterno aprendizado para o Ubisoft e realmente a cabeça do assim, isso é da minha visão, tá? a cabeça da empresa Ubisoft ainda era um pouco antiga, sabe? não conseguiam sair da caixa mas houve uma mudança de funcionários enorme inclusive com aquela polêmica dos assédios que rolou, aquela coisa toda alguns erros também de comunicação terríveis então muita gente saiu e muita gente nova entrou e muita gente nova com novas ideias e novos conceitos dá para perceber porque tem muita coisa que a gente recebe que a gente vê, que a gente percebe mais que é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo quando você está muito inserido num cenário você vê mais coisas você vê muito mais coisas de League of Legends do que eu por exemplo então a gente tem uma percepção maior sobre isso então a gente vê que tem muita coisa sendo mudada dentro da Ubisoft e até internamente também alguns assuntos internos nossos também a gente percebe isso então assim vai ter mapa de treino agora treino de tiro vai ser incluído agora em 2022 vídeo tutorial você pode pausar no meio do jogo e aparecer um vídeo sabe dos campeões do LoL? sim vídeozinho mudando as skills então vai ter essas paradas agora no M1 6 então o tutorial básico o padrão deles melhorou então assim você tem coisas também para o console não tem só isso também o jogo também é de console também ainda tem esse ponto também você tem que administrar não só console PC e também aqueles negócios que ninguém usa lá na nuvem lá que é o Stadia mas dizem que tem jogador lá não sei não estou nem dizendo Rainbow City de qualquer jogo sim sim mas enfim é Crossplay? é o PC com Stadia e Luna que é uma plataforma se eu não me engano da Samsung da TV ah mas com console e PC não ainda não mas vai ter vai ter? vai ter e eu não sou muito a favor disso mas aí é questão de decisão do Observer é exatamente mas assim eu não sou muito a favor muito por conta do próprio console a galera vai ser prejudicada prejudicada com isso enquanto não introduzirem mouse e teclado pro jogo já tem no COD já tem no Fortnite mas isso é uma polêmica enorme de quem é culpa se é a Sony ou se é a Microsoft que não está liberando ou se é a Ubisoft ninguém fala mas assim cada um tem sua opinião então a curva de aprendizado é difícil mas está sendo introduzido todo esse tipo de maneiras de facilitar pro jogador então eu acho que a gente está até comentando muito na comunidade né que esse é o ano do Rainbow Six assim não digo nem de esportes foi como você falou de jogo sim de jogo 2022 realmente vai ser o ano do Rainbow Six por conta dessas coisas essas mudanças no console o controle de recuo vai ser melhorado os jogadores vão ter maior facilidade pra jogar no controle que é um jogo que não tem aim assist até um dia que eu falei sobre isso falei que ia ter aim assist mas eu usei a palavra errada na verdade era só uma ajuda de mira mas não era porque quando você fala em aim assist a mira é puxar pro cara é no Battlefield no COD aquela porra toda então a galera já entrou em pânico os hardcore do R6 que tem muito dono também sim sim não é só no CS não tem muito dono no R6 também é o negócio é trajadá parará meu irmão nem todo jogador é foda nem todo jogador é pro play eu tenho 40 anos cara não tenho mais reflexo dessa garotada eu vou jogar o Rainbow Six no PC eu tenho os macetinhos as maldades mas a mira dessa galera eu não tenho entendeu então assim no console imagina eu porra console jogo de tiro eu nem jogo direito jogo de tiro só que em PC porque no console eu fico vou atirar no cara o noob da primeira fase o menininho com a pistola e eu tiro com o metralhador não acerto nada não dá e no Rainbow Six não tem nenhum tipo de assistência no console então as vezes eu vou controlar o recuo se eu estou muito no desespero na hora de uma trocação eu vou olhar pro chão cara porque eu vou meter o analógico lá pra baixo então assim eu quero ter uma certa assistência entendeu porque eu jogo com algumas pessoas no console então as vezes eu vou lá jogo uma partidinha no console pouco mas as vezes eu jogo e tal e hoje em dia no PS5 tá 120hz que maravilha tá fluido tá parecendo PC então assim melhorou melhorou bastante no modo geral então 2022 cara a gente tá com com um planejamento muito legal muito legal pra tornar mais inclusivo muito exatamente mas vamos ver né vamos ver porque foi até um comentário que fizeram né numa conversa que a gente teve lá assim que a Ubisoft trocou de carro carro novo então porra vai ser estiloso mas o carro pode bater né sim 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 espero que não bata tomada que não e assim o e aí Obrigado.